Bom, já agora quero dar-lhe um comentário para pedir-lhes uma grande salva de palmas a estes malucos todos, porque eles foram os grandes responsáveis para o Tóquio estar aqui. A Vera teve dirigido estes macacos todos, um dos grandes técnicos foi o Dani, e foi eles que o trouxeram, é uma grande possibilidade, de nós vermos aqui uma primeira vez, inédita em junho, só que não invés de um prato em português e um bom português. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Amanhã, amanhã vai ser mais perto de sair. O que é que vai acontecer amanhã? Só uma casinha feminina, pode-se acertar a outra barra chamada Legimo. O que é que é? A minha barra não é esse? A minha barra não é esse? A minha barra não é esse? Por barra, por barras. Quem é que curte o barra? A minha barra não é esse? A minha barra é o Dr. Romado, Então, Mr. Romado, de onde você se tiraram? A estes ideias de um Brasil inspiratório grande? Não sei se me lembram, se aqui há três anos, última edição, quando a gente vai acabar a grande, tivemos uma boezinha pequenina, que vocês não devem conhecer, chamada Bobonohiro Academia. O que você conhece? Não, não é? Não, não é? Muito obrigado, por acaso. Porque, elas não se batejarem, o Wiganá-Bio basicamente é um evento para nós, os pais, que foi a começar porque nós trouxemos as mel atrás de 1.3 anos para comprar o All Might e o que aconteceu foi, o Wings foi depois, como para você e já para os meus filhos, o Wings está a passar a ser, e já vamos dar palmas para o Wings, por ter visto que até seu loucuro Então, faz aquilo que vocês dizerem, deixamos a discussão para o Wings poder comprar, não é? Sim, sim, eu sou a Suzana, também, salve a Suzana, estiveram vivo, alguém quer dizer que o Wings, o Wings nos levantou, o nosso estado maior, ou seja, o que nós nos portámos bem, está aqui uma discussão, a medida que nos anda, o Wings, quem é a gente? Eu quero dizer que o Pau, vocês estão com o Wings, o Wings? Não, eu não vou muito, não vou a uma vez, vocês conseguem ver? Não, eu não vou muito, vocês conseguem ver? Quem é o Wings? Vamos ver, como é que foi dirigir esse para o Wings? Muito obrigado. Obrigado.